Música Todas as vezes que a gente vem, o governador, ele é uma pessoa que atende a gente muito bem, entendendo? Não só aqui em Belo Horizonte, mas em outros lugares, ele teve a achar várias vezes, conversei pessoalmente com ele, levei as reivindicações para ele pessoalmente, do nosso povo, da nossa terra, do nosso reconhecimento da nossa terra, da documentação da nossa terra, que nós não temos ainda, do apoio para as crianças, para os jovens, e ele sempre nos atendeu bem, com carinho, sempre nos recebeu como qualquer outra pessoa. Então por isso nós estamos aqui, para trazer o apoio do povo Catuavara, a achar, ao governador Antônio Anastasia. E o senhor Alessio, o nosso ex-governador, foi uma pessoa muito boa também, um grande governador, e em parceria com o senhor Anastasia, eu creio que foi um dos melhores governos do estado de Minas, por isso nós estamos aqui, apoiando ele, pedindo a reivindicação para o nosso povo.